O meu pai é fazendeiro O meu pai é fazendeiro Não sofre mais e por favor veja o que faz Só é feliz o filho que volta a casa do pai Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar O meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó no estado do Pará Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar Olha, o meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó no estado do Pará Falaram para o meu pai que é aqui na Dona Habana Eu vivo maquiando Perambulando pela praça da central E moro com marita num barraco abandonado lá em Marajó Meu pai ficou pré-ocupado Não dormi mais sossegado Só pensando em mim E as palavras que vem em seu telegrama é mais ou menos assim Volte meu filho pra negociar na venda Toma conta da fazenda, do gado e dos seringais Não sofre mais e por favor veja o que faz Só é feliz o filho que volta a casa do pai Meu pai ficou pré-ocupado Não dormi mais sossegado Só pensando em mim E as palavras que vem em seu telegrama é mais ou menos assim Volte meu filho pra negociar na venda Toma conta da fazenda, do gado e dos seringais Não sofre mais e por favor veja o que faz Só é feliz o filho que volta a casa dos pais Só é feliz o filho que volta a casa dos pais Só é feliz o filho que volta a casa dos pais Só é feliz o filho que volta a casa dos pais Obrigado.